É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito É o dia a dia em Hollywood, bota um bagulho sério Não vai me encartar nesse papo de novo, esse é o hino, é o bicho Maravilha de dedo da alta, é o novo Procente médio Maravilha da pica-pau, é o novo Procente médio Maravilha da cinco boca, é o novo Procente médio Pode vim cair da tempo, pode vim cair da tempo 4 horas da manhã, esse é o momento Cadê boca, cadê boca, cadê boca, cadê boca no meu jumento Cadê boca, cadê boca, cadê boca Cadê boca no meu jumento Cadê boca, cadê boca, cadê boca no meu jumento Cadê boca, cadê boca, cadê boca, cadê boca, cadê boca no meu jumento O nome dele é fácil O nome dele é fácil É, tiadinho, Hollywood Faca um bagulho sério O Mami tá dando esse papo de novo Esse é o hino É o bicho Cadê ele? Ela vinha de dentro da alta É o novo procedimento Para a viola da pica-pau É o novo procedimento Para a viola da cinco boca É o novo procedimento Pode vir cair da tempo Quatro horas da manhã Esse é o momento Cadê boca, cadê boca, cadê boca No boca, no boca, no meu jumento Cadê boca, cadê boca Cadê boca no meu jumento Cadê boca no meu jumento Cadê boca, cadê boca Cadê boca, cadê boca Cadê boca no meu jumento O nome dele é fácil Tá, o nome dele é fácil Tá, é, tiadinho, Hollywood Bota um bagulho sério O Mami tá dando esse papo de novo Esse é o hino É o bicho Cadê boca, cadê boca, cadê boca 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 Cadê boca no meu jumento Cadê boca, cadê boca 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 Ah! Ah!